Hoje tem Botafogo e Palmeiras, a gente foi conversar com o Wagner, ex-goleirão do Botafogo, que tem boas lembranças desse confronto, hein? A estrela solitária em boas mãos. Foi assim durante nove anos. Wagner! Wagner, ex-goleiro do Botafogo, hoje tem um bar no Mercado de Peixes São Pedro, que fica em Niterói. Ali, ele ainda é reconhecido pelos fãs alvinegros. O pessoal tem sido bastante caloroso também comigo, vem, procura, tira foto, lembra de alguns jogos. Um deles foi realmente incrível também para o Wagner. Semifinal da Copa do Brasil de 99 contra o Palmeiras. Marcou, marcou e vai ficar para sempre. São Pedro! Mas há 13 anos, à noite, foi de São Wagner. E olha que em campo também estava São Marcos. Só não peça ao ex-goleiro do Botafogo para contar a história. Ô memória! Nós tivemos um empate em São Paulo e empatamos também, né? É aqui no Rio. Até aí tá fácil, né? No Maracanã, o Clássico terminou com o placar de 1x1. Bebeto, veja aí, foi substituído e chamou o técnico Gilson Nunes de burro. Os gols foram marcados pelo volante Reidner e por Paulo Nunes, depois de um grande passe de Zinho. Decisão? Os pênaltis. O Palmeiras tinha um grande elenco na época. Na época tinha o Zinho, o Arsa, aquele que tinha o Maço, né? E lá se foi o último suspiro da memória de Wagner. Mas voltando ao nosso jogo, o zagueiro Sandro, de cara, mandou a primeira cobrança bem longe. Era hora de o Wagner entrar em ação. Você lembra de quem você pegou os pênaltis e como você pegou os pênaltis? Eu lembro, lembro sim. Wagner, Wagner, tem certeza? Do Arse, né? Que é como um exime batedor. Lá foi o Paraguai, o Arse. E? Trave. Wagner até acertou o canto, mas não tocou na bola. Se eu não me engano, também do Zinho. Pode ver que foram os dois que eu consegui defender. Vamos ver. Zinho cobrou e... Gol do Palmeiras. Wagner, Wagner. E a grande defesa no chute do Rogério? Aquela, sim, foi a defesa que sacramentou a classificação do Botafogo. Pelo menos a festa, ele não esqueceu, não. Foi uma comemoração. Eu não me aguentei também na época, chorei, né? Pega mais uma final da nossa carreira, né? Wagner, o homem certo no lugar certo. Os torcedores do Botafogo, esse sim, certamente jamais vão esquecer. Tchau. Tchau.